...assinou os decretos da Supra e da encampação das refinarias de petróleo. No comício da Central, Jango anunciou a decretação do tapenamento dos aluguéis. Que estejam tranquilos, que desde em breve, este decreto será uma realidade. Atenção Brasil! Atenção Brasil! Atenção Minas Gerais! As tropas do 2º Exército, sob o comando do General Cruel, já sitiaram o estado da Guanabara. Porto Alegre, João Boulart fugiu para o Uruguai, seguido de Leonel Brizola e outros elementos do governo deposto. Nós sabemos que essa entrevista vai para o povo norte-americano. É, eu acho que era uma situação limite. E que fortaleceu muito a visão de que a resistência pacífica não só era ineficaz, como era até uma forma de complicidade. ...responsabilidade do povo norte-americano, frente ao povo brasileiro, de fazer alguma coisa que melhore as condições do nosso povo. Se nós, outros 70, estamos aqui, é por uma questão de resistência física que conseguimos sobreviver às torturas. E eu, por exemplo, sou um caso em tantos outros companheiros, e temos muitos companheiros que são mortos na prisão. A todo momento são mortos, e cada vez a polícia mata mais pessoas, mais brasileiros, e cada vez a repressão se estende mais, e prendendo pessoas inteiramente nascidas. Uma bala nos pulmões, outra no fígado. Uma, perfurou o pulmão e o fígado, né? Direito. E ocorreu que, através de uma batida policial em meu convento, o Esquadrão de la Muerte me arrestou e me conduziu para o Laudópez de São Paulo, e me torturaram três dias consecutivos. Eles dizem que só a polícia democrática no Brasil é a tortura, porque existe, é indiscriminadamente, a los obreiros, a los sacerdotes, a los avocados, e, enfim, a toda la gente. Que é preciso passar todo o povo brasileiro pelo pau de arara para saber quem é ou não é patriota. Sim, o terror quem faz no Brasil é o governo, embora a propaganda tente nos conceituar como terrorismo. Ele não pode chiar não, hein? Onde se sente a pressão? Que, velho, velho ... Em uma espinha ... Em uma espinha ... A principal ... Na finalidade é que a pessoa saque a resistência, né? Depois que, pegue a resistência, ... E aqui se queda um ... Aqui se vai um ... Polícia, arriba! E que faz? A água ... E aí, se dá pancadas, né? Está frio. E aqui se coloca água no nariz, né? Sim. Toda a vida. E aí se vai, porque queda tempo, até que desmaia. Quando desmaia, a policia segura um pouquinho, né? E os cílios elétricos? Se lo põe no os cílios, né? Em o mesmo tempo? Ao mesmo tempo, esse é paralelo. E os pés, põe aqui, põe aqui, os pés, e as orelhas, e pancadas. É um bom pegar, um bom metalúrgico. E aí E aí A perna direita está semi-imobilizada. O braço direito está imobilizado. O olho direito está semi-cerrado. O olho esquerdo está inteiramente cerrado. E ele não consegue dizer uma palavra inteira. Cada vez que fala é osar. Começou a ser aplicado pela polícia comum, contra os criminosos comuns. É ter deixado de ser um geólogo da polícia para se tornar um operário metalúrgico. Depois de fazer com que os companheiros corram pela estrada ameaçada de fuzilamento, Eles aplicam esse tipo de estrutura medieval, que tem o sentido de obrigar os companheiros a confessarem pelo menos uma ação. Foi usado em São Paulo com uma moça jornalista, chamada Norma Freire, e foi usado em Minas com este companheiro, Dr. José Carlos Madeira. Os motoristas começam a mover os automóveis em uma velocidade quase nula, para que aos poucos o corpo vá sendo estirado. Os intestinos se rompem, o fígado se rompe. A pessoa, por último, começa a ter a pele rompida, até que se arrebenta, as juntas se soltam e torna-se uma pessoa inutilizada. A pessoa, por último, começa a ver a sua condição.